o salve salve galera pessoal o botinho de bike aqui na rua Dom Pedro segundo galera vamos ver como é que vai ficar esse vídeo vai ficar bom se vai ficar ruim a câmera aqui tá toda torta no meu pescoço sorte que ela tem uma qualidade até boa mais uma vez agradecer ao Carlos graças ao Carlos a gente está com essa gravação aqui sensacional galera vai dar uma tremida um pouquinho mas a câmera tem estabilidade espetacular o botinho aqui pela Dom Pedro segundo só um teste para ver se realmente funciona vai dar certo dá uma voltinha até lá na praça como de costume aqui galera ó não sei se dá para vocês notarem mas olha como é que está o céu estamos aqui na rua Dom Pedro segundo espero que o áudio esteja bom vídeo teste vamos ver como é que vai ficar galera bom que dessa vez vai dar para tirar Dom Pedro segundo direto já que não é contramão subir direto de bicicleta né o posto de moto da ABO já que é de bicicleta pessoal muito obrigado também a todos vocês que estão no canal curtindo deixando like deixando comentário feriado centro comercial tá todo parado pessoal bom como é que tá centro comercial parado caixa econômica banco do Brasil aqui do lado e a câmera tá no meu peito galera toda torta mas como ela tem estabilidade dá para filmar de boa só tá aberto praticamente as farmácias galera aqui o resto tá tudo fechado caminhão ali como é contramão galera aqui perigoso né sobre essa calçada aqui pela calçada opa galera para quem faz reando se não anda de bicicleta eu tô é bem bom demais galera uma voltinha de bike fazia tempo que eu não andava de bicicleta e comprei essa daqui são daqui do lado do arco na senhora de fátima galera não vai dar para focar muito nas coisas devido a câmera não tá na minha mão a gente vai passando reta aí por as coisas vocês vão dando uma olhada olha o céu como é que tá galera passando aqui do lado das casas Bahia as casas Bahia aqui começa praticamente todo fechado galera não sei como é que vai ficar o áudio quando chegar em casa eu vou ver se eu for enviar o vídeo para vocês eu vou ver vídeo teste voltinha de bicicleta nem sempre dá galera para fazer mas sempre que puder eu vou gravar mais uma vez lembrando a vocês que se fosse moto não dava para fazer essa trajetória porque aqui é contramão galera descer de moto aqui carro é contramão na tranquilidade que é mais é descida fosse na volta eu tava lascado é só subida olhando aqui próximo a macavir INSS os correios aqui o sinal está fechado então bora atravessar galera chegando próximo aqui a coluna da hora colando a hora aqui ó então vamos passar para o lado de cá aqui é a antiga rua Santos Dumont galera que fizeram essa pracinha aqui ó antiga rua Santos Dumont Banca do Martins ali na frente ó aí fizeram essa pracinha que antigamente era uma rua né agora por aqui vou segurar aqui a câmera para não tremer muito ó galera falem o que vocês acharam do vídeo deixa aí no comentário o que vocês acharam desse formato aqui andando de bicicleta estou aproveitando para fazer uma fiscazinha dando umas pedaladas vamos aqui na praça da matriz praça matriz tocando forró ali pesado não nem para ali não vou subir aqui ó aqui é a ala dos dogões parte dos dogões aqui mostrar aqui para vocês aqui onde fica os dogões galera ó tudo fechado aqui para frente da igreja vamos aqui na frente da igreja igreja matriz e galera ó igreja matriz que até hoje galera espero que vocês estejam curtindo esse formato de vídeo vamos para ali espero que vocês estejam gostando se estiverem gostando deixa o like deixa o comentário o que vocês acharam assim que possível eu vou em mais lugares pessoal descer por aqui bem tranquilo aqui galera tardezinha boa trabalhei pela manhã pela tarde estou com a tarde livre não fui estagiar hoje então graças a Deus está tudo em paz vendo aqui próximo do tatu bola aí galera tatu bola costa a bike aqui é isso aí galera voltinha de bike fala aí o que vocês acharam está aqui a bike deixa aí no comentário o que vocês acharam tatu bola aqui vídeo teste se eu ver que ficou bom galera eu vou na Morada dos Ventos no próximo vídeo dá uma voltinha na Morada dos Ventos na nova na A3 voltinha de bicicleta por lá vou ver como foi que ficou o vídeo se ficou bom vai ficar do bom creio eu que ficou eu vou gravar pra lá e é isso aí mais uma vez muito obrigado a todos vocês curtiram deixaram o like deixaram os comentários valeu falou fui e até a próxima galera valeu fui